A Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso realizou um seminário com instituições de diferentes áreas para debater a violência no espaço escolar. O principal objetivo é entender o atual momento que a sociedade vive e elaborar políticas públicas eficazes diante das demandas e dos problemas apresentados durante o evento. O debate contou com a participação de especialistas na área educacional, professores, alunos e representantes da sociedade civil. Para Marcele Frossar, assessora de Programa e Políticas Sociais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a possibilidade de ouvir e debater sobre o tema é o ponto de partida para diminuir a violência no espaço escolar. Acho que é muito importante essa presença aqui hoje, desse debate aqui na casa, na Alerj, justamente para conscientizar também tomadores de decisão e a sociedade civil de uma maneira geral sobre a complexidade desse problema. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação reforça a importância da participação de todos e de todas nesse debate e, inclusive, a participação dos estudantes, dos professores, dos gestores, pais, responsáveis, de todo mundo, para entender que isso não é um problema apenas individual, mas que também é um problema da sociedade brasileira, do avanço da agenda conservadora e que é fundamental a gente conversar sobre esses assuntos e entender que a gestão democrática é uma solução importante para que a gente consiga dar uma resposta a esses ataques e prevenir esse tipo de violência. Segundo o deputado Munir Neto, presidente da comissão, a iniciativa para a realização do seminário surgiu a partir de audiências públicas da pasta que analisa a situação da educação no Estado. O parlamentar destacou que é preciso ouvir as necessidades de cada área e o trabalho em conjunto da Alerj com a sociedade civil fortalece as políticas públicas no combate à violência no espaço escolar. Só dessa maneira, dialogando o poder público com a sociedade civil, nós vamos conseguir acabar com essa violência. Na sociedade civil, nós estamos falando de mestrados, doutorados, profissionais da área, alunos, que estão fazendo propostas há pouco tempo, 100 pesquisadores fizeram uma carta aberta que eu entreguei pessoalmente à Secretaria de Educação do Estado e ao governador Claudio Castro, para ele ver as propostas e tentar colocar em prática. Só assim, pela política e com as propostas da sociedade civil, nós vamos atingir nosso objetivo, que é acabar com a violência nas escolas.